Olá a todos, estou no Planalto Norte, na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Vivei uma experiência espetacular com a zona de plantio de árvores, uma zona que tem se despedido enorme, com impacto nas mudanças climáticas. Há pouco tempo que não chove nesta região, mas como a esperança é a última a morrer e há pessoas que acreditam e acreditam realmente que é possível fazer algo diferente e positivo, bom, está aqui uma ação de plantio de árvores, entre árvores quebra-ventos, entre árvores também para alimentar o gado e muitas árvores de fruta que estão hoje aqui a ser introduzidas no contexto também do 6º Congresso de Educação Ambiental dos Países Lusófonos e da Galícia. Tem sido uma experiência espetacular desde a primeira hora, mas nada como aqui e eu convido o meu cameraman a mostrar um pouco, plantar árvores com representantes das legações de vários países com crianças e vem comigo e vamos tentar falar com uma criança ou pelo menos filmar uma criança em ação. Elas estão aqui a fazer a diferença, mostrando que a resiliência humana é espetacular quando usada para algo tão bom. E elas são o futuro. Está aqui uma menina que eu acho que já vai na 5ª árvore. Eu acho que ela já nem sabe quantas árvores plantou. Quantas árvores já plantaste? Um. Quantas? Quatro? Cinco? Quantas? Eu acho que foram umas 5. Ela nem se lembra, mas acho que foram umas 5. Não, olha. Vem comigo. Está aqui outra menina e realmente as meninas, as raparigas, são o nosso futuro. E ela também está a plantar uma árvore. Olha, quantas árvores já plantaste? Um. Um. Lembras-te? Três? Quatro? Quatro. Cinco. Já vai na 3ª árvore. Está bem. 3ª árvore. Então, este val que aqui está vai ser uma floresta. Esse é o objetivo. Uma pequena floresta. Dando sombra, comida para o gado e simultaneamente alimento para as pessoas. Vale a pena acreditar. Fazer o bem gera o bem. Não fazer nada não é solução. E, acima de tudo, precisamos juntar cada vez mais energia positiva. Obrigado a todos e até breve. Três dedos.